Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, eu tive um sonho que alguém falava para mim, olha para o céu, para o sol, em direção do sol, que Deus vai dar um sinal. E o dia estava normal, um dia claro, um dia normal, como todos os outros. E eu olhei e vi um avião passando, achei que aquele era o sinal, mas daí eu vi que era um avião, né? E, de repente, eu olhando assim, começou a formar círculos, um em cima do outro, formou três círculos em volta do sol, mas eu não via o sol, eu só via esses círculos. Eu sabia que era o sol, mas eu não via o sol, era como se não tivesse o sol, e esses círculos, eles formavam muito rápido, eu via, na minha frente, eles sendo formados. E nisso, eu começava a projetar uma imagem, como se de computador, no céu, muito avançado, e nesse computador passava como muito rápido imagens de todo quanto é tipo de objeto, carros, microfone, que não dava para ver todas as imagens que passava, porque era muito rápido que passava essas imagens. Mas passavam muitas, muitas, muitos objetos, muitos, naquela, nesse telão. Muito rápido, muito rápido. Eu via muita coisa. De tudo que se imagina que tem na Terra, eu via passando nesse telão de objetos. Objetos. E aí, o céu estava claro, mas, de repente, tudo escureceu, não ficou noite, mas ficou aquele dia de chuva, de tempestade. E aí, nós falamos assim, vamos correr. Eu disse, vamos correr e vamos até a nossa casa, porque nós não vamos suportar ficar aqui. Aí, nisso, começou a chover. Só que eu sabia que, mesmo dentro da nossa casa, não ia ser suficiente. E eu falava assim, que o Senhor tenha misericórdia, porque a casa não vai ser suficiente para isso tudo que vai ser derramado, o que vai acontecer. Era uma chuva muito intensa, mas tinha algo a mais. Eu não sei o que era a mais. E aí, eu acordei. Então, eu não sei o que vai vir sobre a Terra. É algo assim, terrível, porque as casas, nem a casa. Eu sabia que a casa não iria suportar e que Deus nos guardasse. Só Deus para nos guardar nesses últimos tempos. É agora a gente poder estar em oração mesmo, porque só Deus sabe o que Ele vai fazer. E Ele pode, sim, nos guardar. Mas nesse sonho, era como se a nossa casa não fosse suficiente, e a gente não fosse nos proteger. Então, eu creio que a nossa proteção mesmo, né? Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Eu não sei se é uma chuva, com algo, um terremoto. Eu não sei o que é. Eu só sei que eu via essas coisas no céu, esses sinais, e depois eu sabia que ia cair uma chuva que era, assim, algo que a gente não tinha noção do que ia vir. E nisso eu corria, né? Para dentro da casa, mas eu sabia que mesmo a casa não iria suportar. Então, que a nossa casa espiritual, a nossa vida, ela possa estar no Senhor, guardada no Senhor, né? Amém? Esse foi o sonho que eu tive neste dia. Deus abençoe a todos.